Pessoal, o Atlético Clube Goianiense já usou por diversas vezes um modelo preto de camisa, um time com vermelho e preto, Flamengo e tantos outros volta e meia e eles usam a camisa toda preta, toda branca, enfim Mas esse modelo 2011 para o Atlético, ele é especial porque nunca, jamais em toda a história teve uma camisa do dragão aí com esse layout A Superbola nessa época ainda não tinha Número, ainda não tinha Rinat Então era a mesma marca para todos Estava numa fase em que a Superbola estava modernizando a sua logo Então com esses três aqui, sei lá, parece um tio, sei lá, parece uma folha caindo, enfim Mas estava, e usando aqui um recurso que eu tive pouca oportunidade de falar nele mas que eu gosto muito, que é esse alto relevo aqui Isso aqui é um aveludado colado, que eu acho muito interessante Escudo bordado, vejam vocês, como esse escudo é pequeno, poderia ser maior, né Poderia vir aqui e avançar mais aqui nessa faixinha aqui vermelha Quem fez o layout teve o cuidado de deixar o espaço para o patrocínio, na época cimento Tocantins A gola só aqui na frente em vermelho, o resto todo em preto Então essa camisa, ela é um monobloco preto com pequenos detalhes de vermelho Só aqui, aqui e virando Aqui, 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 aqui Bom, não deixa de ser uma camisa preta E por isso que o vermelho ficou tão bem nela Porque foi usado com parcimônia e de modo inteligente, né Aqui um recorte, um recorte muito utilizado pela Umbro, né Os patrocínios em branco, para não estragarem o layout Um contorno do número também em branco Quer dizer, quem desenhou isso aqui, desenhou com cuidado Aqui um outro tecido Detalhe, 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 detalhe Que detalhes que eu tanto amo, né Um outro tecido aqui e aqui Enfim, uma camisa que a gente vai bater no olho A gente sabe que ela teve Alguém, quem fez, teve cuidado com ela, né Teve, foi uma camisa pensada Esse aqui, ah, quem desenhou a camisa Deve ter feito vários rascunhos, né Vários esquetes até chegar nesse modelo definitivo Que ficou realmente muito bacana É isso aí, muito obrigado 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 Obrigado